Oi pessoal, boa tarde. Quero pedir desculpa hoje, eu não vou fazer a live porque eu estou só com 3G e meu 3G já era. O rapaz acabou cortando o fio da internet, então... Tristeza, né? Mas eu não vou abandonar a nossa meta, então hoje a gente vai ler Atos 2 e eu vou gravar um pouquinho diferente. Vou gravar mais a Bíblia por conta que eu acabei editando esse vídeo. Então, vamos lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo, Vede, não são porventura galileus, todos estes aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas e rios naturais da Mesopotâmia. Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem. Todos os judeus, como prosélitos, cretenses e arábicos. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos, atônitos, perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer... O que quer isto dizer? Outros, porém zombando, diziam, Estão embriagados. Então se levantou Pedro com os onze e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. E sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis, sendo este entregue pelo determinado designo e presciência de Deus. Vós o matasteis, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim sempre o Senhor, diante de mim via sempre o Senhor, porque está a minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, que vedes e ouvides. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse, O Senhor é o meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compugiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro, aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós será batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, os chamar, como muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. E perseveraram, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram, estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes, no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos.